Olá, muito bom dia Mauro, bom dia também a todos que nos acompanham pelo Giro do Boi e a nossa primeira participação de hoje vem lá do estado de Mato Grosso do Sul, da cidade de Dourados e é o Orlando Costa que quer saber a previsão para os próximos dias. Orlando, olha só, tem condições para pancadas de chuva, mas o que a gente chama muita atenção agora, principalmente até o final desta semana, são as temperaturas muito elevadas, principalmente na sexta-feira, com termômetros perto dos 40 graus em boa parte de Mato Grosso do Sul e temperaturas na casa de 35 a 36 graus em Dourados. A chuva vem, olha, até o dia 12, tem uma janela de tempo mais firme e volta a chover a partir do dia 22 e o finalzinho aqui do mês de dezembro, ele será marcado por tempo mais firme e também com temperaturas elevadas. A próxima participação é da cidade de Lourdes, no interior de São Paulo, é o Jordelino Piovesan e ele quer saber a previsão para os próximos meses. E olha só, tem condições para pancadas de chuva bem distribuídas pelo estado de São Paulo, com exceção aqui na região de Lourdes, do período que vai do dia 22 até o dia 1º do mês de janeiro. As chuvas, elas são mais irregulares aqui nos próximos dias, são pancadas que acontecem em uma cidade e em outra não, mas é uma chuva frequente, pode até atingir 10 milímetros diários. E a chuva ganha intensidade no comecinho do mês de janeiro, até pelo menos o dia 12, tem previsão de acumulados bastante significativos. Depois disso, pancadas mais localizadas até o início do mês de fevereiro e durante o mês de fevereiro a chuva deve ganhar um pouco mais de intensidade, se estendendo pelo menos até o mês de março. Agora vamos ver com relação às outras áreas do Brasil. Mauro, tem condições para pancadas de chuva em boa parte do país ao longo desta quinta-feira, com possibilidade de acumulados elevados no norte de Minas Gerais, Espírito Santo, Sul da Bahia e também em áreas do norte do estado de Goiás. Apenas nas áreas mais claras aqui do mapa é que seguimos com uma condição de tempo firme e no Sul tem aquela onda de calor que eu mencionei com temperaturas bastante elevadas. Entre os dias 8 e 10 do mês de dezembro, a gente tem ainda chuvas concentradas em áreas de Minas Gerais e também do Espírito Santo, com acumulados na casa de 50 milímetros. A chuva perde força na região do Mato Piba, todos os estados do norte, boa parte do centro-oeste e entre o interior de São Paulo e o Rio Grande do Sul, os próximos cinco dias serão de pancadas isoladas de fim de tarde. Agora vejamos os índices de água no solo no Brasil Central. Mauro, olha só como o solo está bem saturado. Tem boa disponibilidade hídrica na maior parte da região, com exceção destas áreas mais claras aqui de Mato Grosso do Sul e também do estado de Mato Grosso. E aí sim vem a onda de calor que eu mencionei. Até pelo menos a sexta-feira, boa parte aqui do Rio Grande do Sul, tem temperaturas muito elevadas, o que vai deixar as pastagens com solo seco em áreas do estado gaúcho. Nas outras regiões do Brasil, principalmente aqui em Mato Grosso do Sul, também teremos influência desta onda de calor. É apenas nas áreas mais claras aqui do mapa que aí sim tem mais nebulosidade, mais umidade e a temperatura não sobe tanto. No período que vai do dia 13 até o dia 17 do mês de dezembro, as áreas mais escuras aqui do mapa devem registrar ainda mais chuva, com potencial para transtornos no norte de Minas, Espírito Santo, boa parte da Bahia e também no norte do estado de Goiás. Nas outras áreas do Brasil, pancadas mais localizadas e com menores volumes acumulados. É com você, Mauro.